Estão definidos os 16 times que vão disputar o mata-mata na Copa Libertadores. Agora é hora de conhecer os confrontos das oitavas de final e também o caminho até a decisão marcada para o dia 4 de novembro no estádio do Maracanã. O sorteio está marcado para esta quarta-feira, dia 5 de julho, a partir da 1h da tarde, no horário de Brasília, direto da sede da Comembol. Terá transmissão da ESPN, do Star Plus e também da Paramount Plus. E é claro que a UOL Sports vai ter uma live especialíssima acompanhando o sorteio e trazendo os comentários de cada um dos duelos assim que forem sorteados. Dos sete representantes brasileiros na primeira fase, apenas o Corinthians foi eliminado. Então serão seis brasileiros entre os 16 times que foram separados em dois grupos. No pote 1, teremos os líderes de cada um dos grupos. Tendo o Palmeiras, dona da melhor campanha na primeira fase, o Racing, Inter, Fluminense, Independiente Del Valle, Boca Juniors, Atlético Paranaense e Olímpia. No grupo 2 estão os segundos colocados, com o Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentinos Juniors, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. Não existe nenhuma restrição no sorteio, então times que se enfrentaram na primeira fase podem se encontrar já nas oitavas. Além disso, não existe trava por país, então podemos ter um duelo entre brasileiros, um Palmeiras e Flamengo ou quem sabe até um Boca Juniors contra o River Plate. As oitavas estão marcadas para começar na primeira semana de agosto, lembrando que os times tiveram melhor campanha na primeira fase, os líderes de cada um dos grupos poderá decidir em sua casa. Então anote aí na sua agenda, nesta quarta-feira, dia 5 de julho, a partida 1 da tarde, sorteio das oitavas de final e também do caminho até a decisão da Copa Libertadores com live especial aqui no All Sports. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal e deixa aqui embaixo o seu palpite, qual duelo você quer para o seu time ou então qual você deseja para o seu rival.